Salve, salve rapaziada! Você que tá assistindo esse vídeo aqui no canal do Tererê, pessoal, e você quer saber mais sobre a vida do Tererê, o dia a dia, cotidiano, coisas engraçadas, vlogs, tudo aquilo que não tem nada a ver relacionado tipo assim, com o jogo, você vai clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai ser redirecionado pra o nosso canal secundário, tá galera? Lá a gente vai tá postando todo tipo de conteúdo do canal, tá? Inclusive o nosso conteúdo sobre a nossa cirurgia que a gente vai tá fazendo, a gente vai tá postando tudo lá, tá bom? Esse canal principal aqui, galera, vai ser voltado mesmo só pra área de... só pros jogos mesmo, pras lives, tá? Tudo que tem a ver com o jogo, pra gente não misturar, tá bom? Deixar um negócio bem... como eu posso dizer assim, bem fluidinho, a coisinha bem show, tá? Então assim, você que tá assistindo esse vídeo e você quer saber sobre a cirurgia e sobre a vida, o dia a dia, o cotidiano, TV, né? Se inscreva nesse canal, o primeiro link na descrição, e siga nós no Instagram também, beleza? Espero vocês lá no canal e espero que curte o vídeo. Valeu, fui!